Cara, o Rafael Grassetti, se ele estiver vendo aqui, Rafão, ele que me deu essa camiseta aqui que eu estou usando, essa camiseta não tem pra vender em nenhuma loja, ele tirou da mochila dele numa entrevista que eu fiz com ele, e falou assim, cara, pra você, faz quatro anos que eu tenho com essa camiseta. Legal, muito legal. Tem rúnicas aqui atrás. O Rafa é foda, né? Ó, deixa rolando aí, essas são as duas edições de colecionador, o Rafa Grassetti brasileiro ali. Nossa, esse cara aí é o Thor mesmo, né? Não, mas esse cara é o Thor, ele é ator do... Ele é o ator de Monty, o Caption. É o Monty, o Caption, a voz, e ele é do Sansa Varnacky. Sansa Varnacky. Ah, só ele é um toqueiro escarrado, velho. Exatamente. Tem cara mesmo. Ó, deixa eu ler aqui, ó, o Cássio... Isso aqui é edição... Edição de colecionador. Nossa, que puta escachona, não, não vi esse vídeo. São duas edições, é a edição de colecionador e a edição Jotar, que tem umas coisinhas a mais, mas é bem legal, deixa rolando aí que ele vai ver, ó. Jotnar, né? Jotnar, é. O Cássio Inácio, mandou cinco gás, falei, Dave, comecei a te assistir com 13 anos e nas lives de GTA 5 espiras. Hoje estou com 22 anos, fazendo faculdade e assistindo todos os dias, obrigado, Cássio. E Zal, mandou cinco gás, só corrigindo o Mika. Os corvos não são espiões de Odin, são fofoqueiros, adoram fofoquinha. É, fofo, é. São espiões no sentido figurado, né? Mas eles fazem fofoquinha, é isso mesmo. Por favor, não passar desinformação. Nunca foi a nossa intenção essa. Não, mas os corvos não fazem fofoca? Isso aí já é pura desinformação. O Vitor Tordini, mandou cinco gás, falou, vamos sorrar o Thor e com o Mjolnir. Sim, eu com certeza. O principal é ter edição de colecionador por algum motivo. Exatamente. Cara, essa edição de colecionador não tem como. Não. Você vai comprar e mandar para a minha casa. Ô, Sori, na moral, vocês sempre mandaram... É isso aqui, você vai comprar e mandar para a minha casa. Ô, peraí, ô, Sori, vocês me mandaram a do Horizon, vocês me mandaram a do God of War também, né? Na moralzinha. É isso, Sori, manda para o David do God of War e outra para o Flamengo. Os dados feitos de madeira, irado. Olha aí, que irado. Dados de RPG de madeira e tal. Ó, o Juan Lócio falou, lembra que God of War de 2018 tem um pássaro enorme em Realheim e uma parte que Kratos escuta Zeus? Sim. Será que vai ser mais perguntado isso no outro jogo? Eu acho que ia ser muito foda se tivesse interação com os dois gregos mais também. Essas estátuas de madeira cravada... São as estátuas que o Kratos e que o Atreus faz. É. E é um negócio que os nórdicos realmente tinham isso para rezar. Eles pegavam essas estátuasinhas e rezavam. Eles rezavam em monólitos. É a Freia? Que são as... Não, são as gemãs Vanir. Ah, tá. Gemãs gêmeas Vanir. Ah, tá. Cara, essas estátuas são feitas em monólitos, né? No jogo, na mitologia nórdica de modo geral. Esse é o Steelbook. Olha esse Steelbook, cara. Cara, esse Steelbook é animal. Muito lindo. É o Ferreiro, né? Ó, essas inscrições... Ronas nórdicas. Isso aí no primeiro tinha um monte de easter egg na edição de colecionador. É, tinha mesmo. Do primeiro God of War, coisa que só descobriram depois e tal. Mostra por dentro, cara. Nossa, o cara usa umas algemas soltas, velho. Não, e pelo que eu entendi, não vai vir o disco, né? Não vai vir o disco. Não vai vir o disco. Vai vir com um print, com um código. Vai ser um código. Vai ser um código. Vai ser só um código. E o que acontece? Conteio do baixo. O colecionador do God of War de 2018, eu tenho, tá bem? Era uma estátua do Kratheter foda. E era uma estátua do Endesa. Aí eles mudaram muito nessa aí. Porque não vai ser mais... Vai ser o Mjolnir. Eu achei muito foda. É, o Mjolnir... Eu acho que assim... O nosso desejo... Ué? Ele vem com um tema de PlayStation 4. Não do PlayStation 5, não? Ah, isso aí é simulando... Não, vem. Deve vir para os dois. É. Essa aqui é aquela estrelagem que a gente abre no jogo, né? Que tem as informações e tal. Quanto que o povo vai ter esse frest de negócio aí? Muito legal. É? É, uma história, né? Você lembra desses mondólitos que a gente pega no jogo, né? Lembro, lembro. Ah, o Mjolnir é sensacional, cara. Isso aí é... O Mjolnir, cara. Cara, só esse plasticão que parece que você se comprou nos clausórios de... E te falar, esse Mjolnir... Mas é animal. Cara, é um desafio fazer esse jogo. Depois que a Marvel fez com o Thor no cinema, é muito difícil você fazer um Thor diferente, né? Cara, imagina o Mjolnir aqui atrás, ó. E esse Mjolnir é muito bonito, cara. É diferente e bonito. É diferente, né? Diferente. Mas sabe o que que é? É que talvez esse Mjolnir seja o mais próximo da mitologia. Porque o Assassin's Creed Valhalla tem o Mjolnir também. E é bem nessa pegada aí, né? E o Thor do Assassin's Creed Valhalla é muito parecido com esse clara aí. Mas esse é menor do que o real, né? Eu não sei. Do jogo. É, o Thor do Valhalla é parecido mesmo. Thor do Assassin's Creed Valhalla. É? O Thor do Rafa, que ele fez, é muito foda, né? Sim. Gordão. Não, e você vê, o ator que faz, ele é magro, né? O Ryan Hurst. Só como você bem apontou, ele fez o Sons of Anarchy. E ele dá o trabalho de motion capture e voz. Ele é a voz do Thor. O Thiago Santos mandou ouvir um diário e falou, e se o Loki foi realmente filho do Kratos sequestrado por ódio? E o Kratos, o responsável por iniciar o Ragnarok como vingança Odin? É que eu não acho que o Kratos tem... Ele vai muito além. Ó, quem falou aqui? Tem um cara que falou aqui, peraí. Ah, tem um artbook da Dark Horse. É, irado, né? Muito legal. Vem, vem. Ó, o Rafael mandou cinco reais e falou aqui, ó. Sobre o Kratos ser burro, é necessário. Porque já pensou se ele fosse inteligente. O cara já é um morto, se fosse inteligente, teria graça. Exatamente. Não, se ele fosse inteligente, cara, não ia ter nem os jogos, porque não ia conseguir fazer... Não ia ter nem Ragnarok. Pois é, os titãs não iam conseguir fazer o Kratos matar os deuses, então os titãs não iam ficar lá, porque a gente não tinha como dar conta. Ele ia prever que a Gaia ia trair ele. É lógico. Não ia ser traído pela Gaia. Olha que legal isso aí. Ah, são pins? Nossa, eu adoro pins, cara. São pins. Nossa, que foda. Não, essa edição é monstra. Quantos se chutam que isso vem no Brasil via importação, né? Porque o oficial não deve, infelizmente, vir. Não? Não, Sony nunca vem. Nunca vem. É importação. Ô, cara, o Cyberpunk trouxe. O Cyberpunk, a CD Projekt Red trouxe. Três mil. Muito foda. Eu acho que se isso aí vier via importação, quatro ou cinco paus. É o preço do Play 5. É o preço do seu Luigi's Mansion. Não, o Luigi's Mansion é dez mil. É verdade. Ele ainda tá no dobro, né? Tá no dobro. Esse anel aí, a gente vai entender no jogo o que é isso, né? Porque eu não sei o que é esse anel aí, não. O Kratos, ele usa um anel. Não sei se vocês lembram. Será que é um anel? Não, falou que é um anel. É porque bicho voador é chato, né? E tem uns que vêm lá. Como chama o mundo deles, dos elfos? É Nilfheim? É Nilfheim. Nilfheim. Isso mesmo. Nilfheim. Não, então, agora vai ter os... Você vê no mapa aí de Yggdrasil, tem os nove reinos. Tem. A gente vai ter que explorar tudo, velho. Cara, mas aí tem a dúvida. Será que a gente explora os nove? Ou só os que não explorou num... É, não sei também. Eu acho que em algum ponto a gente vai revisitar. Não, a gente tem que ir pra Asgard, né? Esse é o negócio. É, esse é o mínimo. Eu acho que em algum ponto a gente vai revisitar. Esse é o ponto alto. Vai ser muito legal ir pra Asgard. Não, porra. Não, e é isso, né? O Odin vai morrer nesse Igor Ovor. Ah, não. Ele tem que morrer. Cara, vai ter a... Não tem outro. Não tem o próximo. Vai ter o pós-Ragnarok. Não tem. Mas com Kratos tem. É, vamos ver. Vamos ver. Eu tenho certeza de que não vai ter desfecho aí. Ó, o João Preto rodou... Nessa história eu acho que vai. Da mitologia nórdica. Sei não, viu? É.